O rei de meu lado pra ficar comigo Não diz mais nada, a flor é minha Eu queria ver o rote, eu queria ver Mesmo que eu tenha, me chamava de querer Vou me esquecer, vou ser Eu queria ver o rote, eu queria ver E você vai ser feliz Eu não conseguia te fazer o que eu não fiz E você foi real, tudo é que eu te ensinou Oh, 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 vai embora Diz amor, que eu soube mais meu coração Diz amor, que eu te ensinou E você vai ver o rote, eu te ensinou E você vai ver o rote, eu te ensinou Mesmo que eu tenha, me chamava de querer Vou me esquecer em cima Hoje Onde eu deixo para que eu estou E você vai te palmar, rapaziada Vamos lembrar, vamos lá